Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Já vai deixando seu like, compartilhando com algumas pessoas aí, para a gente ajudar o canal a crescer cada vez mais. Vai pegando as informações aí, você que quer trabalhar em casa, vai pegando as informações, vai assistindo esses vídeos, vou deixar as playlists aí para vocês. A gente tem bastante vídeo aí, então tem uma playlist aí que fica ordenando os vídeos mais importantes aí para você que está começando a estudar um pouco sobre a bolsa, o mercado financeiro, para você que quer trabalhar de casa. Hoje é um vídeo um pouco diferente, é um vídeo que a gente vai falar um pouco aqui do pessoal que está querendo, do pessoal da Alemanha que está querendo taxar quem quer trabalhar em casa. Eu vou falar aqui do manifesto, alguns analistas do Deutsche Bank, que é o banco alemão, está propondo uma taxa social de 5% do faturamento diário de empregados que podem trabalhar em casa em benefício de quem não pode ao longo da pandemia do novo coronga aí. Como assim? O que significa isso? Qual é esse advento aí dessas coisas que aconteceram aí, diferentes, que obrigaram, que você está sendo obrigado em tese, no começo, você começou a ser obrigado a trabalhar em casa? Você sendo obrigado a trabalhar em casa, o que aconteceu? Você parou de frequentar uma padaria, parou de passar mais vezes numa farmácia, parou de ter que se andar o tempo todo e ter aquele gasto, aquele giro na economia formal e informal ali também, mas você fez mais economia, você ficou impossibilitado de sair. E, consequentemente, quando há essa trava no giro do dinheiro, economicamente falando, você acaba cortando um pouco do fluxo da economia. Por exemplo, um exemplo bem legal, que a gente pode explicar fácil sobre economia, é simplesmente um cara que vai numa farmácia ou vai numa cidade pequena. Se a pessoa vai numa cidade pequena, ela chega com R$100 para se hospedar num hotel. Enquanto essa pessoa está se hospedando no hotel, ele dá R$100 no hotel. Esse cara do hotel, ele pega os R$100 dessa pessoa, vai na padaria para pagar as compras que ele fez para o café da manhã. Esse cara da padaria, ele vai pagar o médico. Esse médico vai pagar a concessionária de carro. Essa concessionária de carro vai pagar o consultor que se hospedou no hotel. É só para entender o giro do dinheiro. Foi o mesmo dinheiro girando, fazendo a economia se movimentar. Então, assim, o mesmo dinheiro que foi pago no hotel, pagou o café da manhã, que pagou o médico, que o médico pagou a concessionária e a concessionária que... Então, assim, para vocês entenderem que o giro do dinheiro, quando a pessoa exclusivamente não precisa de outros serviços e trabalha dentro de casa, acaba cortando muito o fluxo desse dinheiro. O que aconteceu nos Estados Unidos, dados dos Estados Unidos, anteriormente a essa crise sanitária, tinha média de quase 5,2%, 5,4% de pessoas que trabalhavam nesse sistema de home office. Hoje, depois de tudo isso aí, está quase beirando 60% das pessoas. E outro dado, as pessoas passaram a se acostumar facilmente e gostaram desse sistema. Consequentemente, outras partes da economia ficaram sem esse dinheirinho que girou. Esse dinheirinho que gira aqui, gira ali, é uma marmita, é uma comida aqui, é um lanche, é um tênis que o cara está comprando aqui e ali. Então, assim, essa economia, a outra parte da economia deu uma travada. E detalhe, quem trabalha em casa é mais barato, não precisa pagar aluguel, aí deixa de girar o aluguel, aí não precisa pagar, resumindo, diminui todos os custos. Só que também não fica livre de pagar o técnico de computador, o cara que vai montar um computador, o cara da internet e tal. Então, mesmo que aconteça de atrapalhar alguns setores da economia, outros setores estão nascendo, estão crescendo, estão se desenvolvendo mais. Então, esse analista veio com esse relatório aí. Ele, tipo assim, o que precisa fazer para reconstruir, né? Nesse relatório, ele apresenta ideias de debate como recuperar as economias e os negócios no pós-pandemia. E esse imposto, em questão, serviria para a ação de compensação. Lembrando que é só uma ideia de imposto, né? Só que é um dos bancos tops mundiais, né? Então, assim, como vem de um analista, de um banco top mundial, tem um grau de estudo aí até importante. Mas, em relação a isso aí, a gente tem que questionar, entender o porquê de tudo isso aí. Então, esse imposto vem para compensar esses trabalhos mais baixos, que não permitem isolamento social. Inclusive, até o cara que cuida a carro, essas coisas dependem. O cara, tudo isso aí, né? Depende desse giro, dessa movimentação do pessoal fora de casa. Lembrando que o isolamento social e você trabalhar em casa, a princípio, era uma penalidade. E depois, agora que o pessoal já está se acostumando a trabalhar em casa e tudo mais, está se tornando, o pessoal gostou, está se tornando mais eficiente. As empresas não deixaram de girar a economia. As empresas grandes, as empresas aí, não deixou de girar a economia, não deixou de faturar. Podemos citar aí, a bolsa até finalizou aqui, está entre o leilão, né? Por exemplo, posso citar a Amazon, subiu quase 70 e poucos por cento de valorização. Tem várias empresas que cresceram 20 por cento, várias empresas que elevaram o valor deles, né? O valuation dessas empresas estão bem mais altos. E Apple, Amazon, todas, Tesla, todas essas aí cresceram bastante. Em porcentagem, isso aí cresceram bastante. E todas voltaram para o trabalho online, mudaram o sistema também para o trabalho online. Todo mundo está ganhando dinheiro, muita gente está ganhando dinheiro, inclusive os trabalhadores dessas empresas. Aí, de certa forma, eles foram penalizados por estar trabalhando em casa. E aí vem esse relatório aí que quer criar um posto aí para esse trabalhador. Segundo os economistas do banco, a medida poderia levantar 49 bilhões ao ano se fosse aplicado nos Estados Unidos, o que poderia financiar um incremento de 1,5 mil a 29 milhões de trabalhadores que ganham menos de 30 mil ao ano. Então, essa é tipo a conta deles, né? Alguém vai pagar, né? Sempre alguém vai pagar. Nunca vai ser a ponta mais fraca ali. Pode ser a ponta forte, mas quando você já inventa um imposto desse, se o imposto tivesse um fim, por exemplo, no Brasil, o imposto desse não seria eficiente. Por quê? Porque a finalidade nunca é aplicada. Nos Estados Unidos, até sim. Porque os impostos nos Estados Unidos, até... Você paga o imposto até com gosto. Por quê? Porque os serviços são... A contrapartida desse serviço é muito eficiente. Agora, imagina um negócio desse no Brasil, sabe que o imposto é jogado no ralo, né? Porque você vai pagar e não tem retorno. Não retorna em asfalto. É só vocês observarem na cidade de vocês. O asfalto de todas as cidades é horrível. A saúde é horrível. Tudo é horrível. Então, a gente não tem... Aquelas garantias constitucionais não são eficientes no Brasil, né? Então, tem todos esses prós e contras, né? Aí vocês vão observar aí e vão... Deixem aí nos comentários o que vocês acham também em relação a isso aí. E a gente tem que... Tá aí, né? É uma tendência mundial, né? É uma tendência mundial. Todo mundo vai ter que se reorganizar para trabalhar em casa. Não vai ter mais. Depois disso tudo que aconteceu, provavelmente não tem mais volta, né? O estado anterior, né? Do jeito que era antes, né? Ó, em outros países, o cálculo dá conta de uma arrecadação de 20 bilhões de euros na Alemanha e 7 bilhões de libros no Reino Unido. É bastante coisa que eles estão pensando em arrecadar, né? Os Estados Unidos já é uma pancada, né? Pessoas que podem trabalhar de casa e se desconectar da sociedade cara a cara tiveram muito benefício durante a pandemia, né? E o imposto de 5% para cada dia trabalhado não faria a pessoa gastar mais do que trabalhasse no escritório. E isso poderia financiar trabalhadores de menor renda que precisam sair ao que afirma, né? Eles. Então, é isso mesmo. Quer dizer, sempre, tipo, querendo visar ou querendo igualar segundo uma desigualdade. Se eles estão querendo igualar uma desigualdade social que houve aí de acordo com a mudança de hábitos, né? Sistemáticos aí que aconteceu. E é isso aí, pessoal. É isso aí que a gente tem aí. Essa análise aí, dessa vontade aí dos analistas do Banco Alemão. Aí vocês falam aí para mim o que vocês acham aí nos comentários sobre isso. E eu vou falar para vocês. Muita gente entrando no EAD. Muita gente está entendendo aí também e trabalhando online. Para mim, que eu comecei a mudar também outras coisas que eu fazia antes offline, normal, né? Igual todo mundo. A gente passou tudo para online. Para mim, foi muito eficiente também. E econômico, né? E é econômico. E mais gostoso. Você fica em casa. Você fica tranquilo. Você não precisa ficar saindo de casa, pegando... Gastando dinheiro com gasolina. Gastando dinheiro com um monte de coisa. Mas você acaba fazendo uma coisa muito mais tranquila e eficiente em casa. Há contrapartidas antes. Existia uma resistência das pessoas em falar que se trabalhar dentro de casa, a pessoa não conseguiria ter uma mesma produção. Depois desse fato real, foi mostrado que é o contrário. Que todo mundo conseguiu trabalhar legal. Teve uma produção muito boa. Foi mais eficiente. Então, depois de vir desse fato real, é percebido que foi muito melhor que as pesquisas diziam anteriormente. Que trabalhar de casa, a pessoa podia se distrair com o filho. Ou trabalhar mais relaxado e não ter a mesma produção. Foi provado que não é assim. Que as pessoas conseguem trabalhar. Conseguem evoluir bastante. E principalmente vocês que vão operar na bolsa. Hoje a bolsa é tudo online. E de fácil acesso. De tranquilo de vocês aprenderem a fazer. Então, a gente não deve nem se preocupar muito com esse detalhe de imposto. Ou de trabalhar em casa. Porque vocês vão ter custo reduzido. Eu vou mostrar para vocês na prática como morar em alguns lugares e ter o custo bem reduzido. E você que está começando na bolsa. Você que quer migrar para esse mundo aí. É um mundo diferente. É um mundo que ninguém entende ainda agora. Tem muita gente que ainda tem dúvida. Faz as coisas de qualquer jeito. Não tem resultado. Mas eu vou tentando passar para vocês. Às vezes nos rotinas do treino e nos vídeos. Acompanhe aí. E a gente vai conversando. E vocês vão entendendo um pouco mais sobre isso aí. Tá bom? Se vocês gostaram, hein? Deixa o like aí. Tamo junto. E até a próxima, pessoal. Valeu. Um abraço. E inscreva-se aí no canal. Pode assistir os vídeos na descrição. Se não aparece para vocês. Um abraço. Até a próxima. Fala, pessoal. Aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir. E ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento. Estabilidade em suas plataformas. E os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal.